Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, o Pai, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem.